É aqui, hoje, a gente dá outra vez, a gente fez... Vava falando aí, aí eu falo... Mas você já tinha visto o pneu, né? Eu já tinha visto, só que eu não tinha nenhum propósito, sabe? Aí hoje... Mas é pra decoração mesmo? É não. É pra carro mesmo? Não, também não. Aí vai fazer uma máquina lá? Não, também não. Alguma coisa você vai fazer, um banco. Eu não dou uma oportunidade de você fazer dez perguntas pra quê? Pra quê? Não, ali. Ali vai ser uma coisa pra você decorar a sua casa. Não, não vai não. Não vai não? Então ali vai ser pra você botar num trator. Também não. Ali vai ser pra você botar uma planta dentro. Eu já vi que você não faz ideia pra quê, não. O carro pode até imaginar. Não, ali já sei. Você vai cortar ele e vai fazer instrumento de trabalho, alguma coisa. Eu vou fazer comedor pros porcos. Isso. Aí. Já ia dizer. Não ia dizer que você ia fazer comedor, mas eu ia dizer que você ia fazer um comedor pro cavalo. É, porque na roça... Você ia pra cavalo também. Serve. Eu botei hoje, rapaz. Você bota o fundo. Não, mas não. Aí é só abrir ele e fica a banda. Fica duas bandas. Duas bandas. Ah, duas bandas. Aí só virar assim. Aquela rodona bonita. Que o porco não vira, que ele é pesado. Sei. Eu botei comida lá. É. Eu tenho um pneu. Ele não vira não, é? Pneu de carro pequeno, tá? Quando eu procurei, o negócio tava lá embaixo na grossa. Ah, rapaz. Já sei. É bom. Botar comida é de primeira. Aí eu pensei logo. Eu disse que o rapaz... Rapaz. Eu vou arrumar um pneu. Aí me enveja na minha casa. E se você... Você pode também fazer uma piscina pros porcos tomarem banho. É paralelo. É paralelo. Que você bota comida... Bota farela e bota água. É, aí ele fica passeando dentro. Os bacurinho. Tem muito bacurinho lá. Nasceu agora, meu irmão. Olha aí. Olha. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí com isso. Quando você fazer um vídeo... Para aí, rapidinho.